Fala aí fi, cara, você não sabe, você não é macho o suficiente pra fazer a tua vida. Ah, vai chorar mano. Não, não vai, chora. Ah, vocês vão chorar, vai tomar no cu bicho. Que bom que você tá assim de gatinho, que bom que você tá assim de gatinho. Que bom, nós falou o cara que fica na porta mirando no elevador. Falou o cara que fica na porta mirando no elevador mano. Ah, pega vergonha na cara bicho. A hora que a gente ficar na porta é mais errado do que usar bazuca velho. Ah, aqui o Zabatar não joga pra usar fi, o que é, você vai chorar? Não chora não, é feio. Não chora não, porque eu solei o seu 6-2, mas seu amigo lá embaixo. Se existe elevador, se existe elevador, então a gente fica de longe. Se existe a bazuca também eu posso usar, por que eu não posso usar a bazuca? Então beleza, mas mostra que eu não vou usar. Ah mano, negócio é o seguinte, solei o 6-2 e mais o seu amigo lá, beleza? Abraço, viu? Chora não, viu? Enfim no cu, você pode também, achando o seu pode, vai lá. Vai, vai lá. Chora não, mano, é feio.